Pessoal, hoje eu tô aqui com o amigo Geleia pra poder fazer uma coisa muito maluca aqui no Minecraft Que no caso de Leão, é uma chuva de meteoros, mano Caraca, Guizão E véi, que 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 essa chuva aí vai machucar a gente, mano? Então, nosso desafio, mano, é tentar sobreviver aqui no Minecraft Só que vai começar a chuva em meteoros, como se fosse, sei lá, aquele tempo dos dinossauros, tá entendendo? Nossa, mano, caraca, já viveu o tempo terrível dos dinossauros, mano, que horror Mano, o negócio vai ser da hora E se vocês aí, né, já curtiram essa ideia, deixa o likezão pra gente saber Também se inscreve aqui no canal Galera, passa lá no canal do Geleia, vai ser o primeiro link da destruição, hein Então Geleia, dá o comando aí, mano, e vamos começar Vamos lá, Guizão Ó, vou ativar aqui E véi, você tá vendo que tem uma vila ali atrás, mano? Ela vai... Eita, mano, já começou Ô, louco, corre, mano Caraca, tá travando Velho, tá travando mesmo Tá travando tudo, mano, pera aí Caraca, Guizão, tá chovendo muito o meteoro, mano Não, Geleia, olha pro chão Já destruiu a vila, véi Eu ia falar da vila, mano, que destrói Mas já destruiu tudo, mano Que que é isso, véi Mano, isso aqui caiu na minha cabeça, lascou, véi Então, Guizão, socorro, mano Nossa, caiu em mim, caiu em mim Ah, não, ligado aqui Mano, tô preso, tô preso, tá pegando fogo Tá lagando tudo aqui, cara Pessoal, o negócio tá dando tanto lag, cara Tanto lag, que o geleão aqui fez uma coisa Que vai cair mais devagar os negócios, né, geleão? É, véi, agora vai cair menos meteoros Mas, olha só, Guizão Eu... O meteoro aqui botou fogo em um porquinho Já conseguiu umas carnes assadas aqui pra gente, mano Ó, tô te vendo Pera aí que tô chegando E, mano, a vila tá completamente destruída, véi Mano, caiu lá Ó, tem um em cima da montanha lá, véi Que que é isso, mano? Mano, tá caindo, véi A cada 20 segundos, acho que tá caindo os meteoros aí, mano E tem que tomar cuidado, véi Ó, eu acho que... Aqui a vila já era, né, mano? Não, mano, eu não sei nem... Isso aqui era uma vila? Eu nem consigo ver isso Então, mano, a gente podia vir aqui e lutear O que que você conseguiu, mano? Ó, conseguiu uma carninha assada também Graças ao meteoro Meteorinho ajudou aqui, mano E você tomou muito dano quando o meteoro caiu no cê, véi Mano, eu fiquei preso, cara A gente tinha fogo no chão? Eu tomei o daninho, geleia Aham Vamos fazer o seguinte, então Vamos tentar sobreviver aqui Pegar umas madeiras e torcer Pra não cair nenhum meteoro na nossa cabeça, Guizão Mano, mas se cair o meteoro na madeira, ferrou Vai pegar fogo, mano Ó, caiu um ali na frente, vamos ver Acho que caiu na água Caraca, mano Eu queria ver um de perto, mano, caindo Nossa, é da hora, mano Será que na água fez esse efeito aqui também? Fez, mano, olha ali Nossa, ele matou Manda uns peixes aqui boiando Nossa, tadinho Nossa, mano Ele tá uns peixes boiando aqui, velho Nossa, cuidado pra não ser sugado, Guizão Calma, calma, tô subindo, tô subindo E os magma aqui, mano Caraca, velho Caraca, velho Isso é louco Tá, vamos pegar um pouco de madeira aqui, então E dar uma sobrevivida aqui, né Tá, vou pegar essa madeirinha aqui Que da hora, velho E o pior, geleia, aqui Eu ia falar, mano Que ele não pode fazer casa de madeira Só que na real não pode fazer casa de nada Porque explode, né Tem que ser embaixo da montanha, Gui Não, acho que nem embaixo da montanha, mano Vai quebrar tudo Mano, que bizarro, velho Vamos lá, crafting table aqui pra gente Aí tu faz a picareta aí pra nós, mano Beleza, mano Fazer a picareta de madeira aqui, velho Que cê gosta bastante Mano, é o item que eu mais odeio aqui do jogo Peraí Caiu aqui, geleca Caiu aqui bem pertinho, mano Seguinte, Guizão Fiz a picareta de madeira aqui, velho Agora sim Estamos 100% preparados Deixa eu ver se eu não vejo nenhuma pedra aqui Ah, não tem pedra, Guizão Tá muito longe Tem uma montanha ali cheia de pedra Só que tá muito longe o negócio, mano Aqui, ó Já tem bastante pedra aqui, beleza Um, dois Três Acabou, joga fora, vai Boa, tá aprendendo O menino tá aprendendo, pessoal Agora eu venho aqui E faço uma picaretinha de pedra pra gente Opa Fiz errado, peraí O cara não sabe fazer uma picareta É complicado, hein Ih, rapaz, ainda pode, hein Aqui, ó, mano Agora toma aí pra você E faz suas coisas aí, velho Valeu Geleca, eu tava pensando aqui, cara Mano, seria muito da hora A gente com a eletra voando E ver os meteoros caindo, velho Nossa, mano Verdade, velho Depois a gente pode fazer esse teste aí, Guizão E, velho Eu vou pegar aqui Vamos tentar se preparar Pegar uns itens E depois testar essas coisas aí Porque, né A gente não vai poder ficar caindo Meteoro na nossa cabeça Sem armadura, sem nada, né Claro, mano Não tem como Meu Deus, Guizão Tá caindo muito meteoro aqui, velho Caiu outro ali do lado Tá, mano Caiu aqui do meu lado Já pensou se ver em, sei lá Uns meteoros de minério, tá ligado Nossa Nossa, Geleão Agora você falou uma coisa interessante Já imaginou Vem meteoro com um bloco espacial, mano Caraca, velho Vem, tipo Uns pedaços de lua Velho Vai ser da hora, mano Os minério espacial E, velho Eu acho que daqui a pouco vai dar lag Tá caindo muito, mano Tá caindo muito? Mano Caraca, Guizão Olha só, velho O nosso mundo foi destruído praticamente Praticamente não, né? Já foi destruído Tá caindo Tá caindo Velho, tá até a árvore pegando fogo aqui, mano Cara, vamos Que bioma será que seria legal a gente conhecer, mano Com os meteoros, velho Velho, será que o bioma é de gelo? Ou sou uma jungle? É, eu também pensei Nossa, vamos numa jungle, Guizão Nossa, a jungle ia pegar muito fogo, mano Vamos procurar uma jungle, então? Vamos, vamos procurar Galera, a gente já tá aqui numa jungle E já, Leão, caiu aqui na água de novo, mano Mano, as árvores já estão todas destruídas, velho Mano, o que que é isso, Guizão? Eu achei aqui um templo, mano E nesse templo, provavelmente tem aqueles armadilhos, aqueles itens lá, velho Aquela essência com redstone também, né? Eita Opa, achei Foi tu que ativou ou foi eu? Fui eu, mano Ah, foi tu Tu sabe a senha, mano? Não sei, velho Mas eu abri alguma coisa aqui Será que abriu mesmo, Geleão? Eu não sei, velho Ah, eu acho que foi Eu acho que foi Não, não abriu Ah, peraí, foi não, foi não Peraí, vê se agora abriu Abriu, abriu, Guizão Ah, sabia, mano, não sabia Acho que tem que abrir mais um Porque eu tô Só desceu um bloquinho aqui, velho É muito escuro, Gui Caraca Nossa, Geleão Travou Travou aqui, mano Travou o sistema? Ah, quer saber? Travou, mano Vai, Geleão, quebra aí, mano Tem que cair, quebra Que armadilho o quê? Abrir aqui, ó Consegui bastante ouro Bastante bambu E vamos ver Tem outro baú aqui também, Guizão Aqui embaixo Ó, tem mais um? Ó, e agora, Geleão? Pra pensar, mano Ai, eu caí na armadilha aqui Ah, eu caí não Isso aqui, mano É como se fosse um bunker, tá entendendo? A gente tá protegido aqui embaixo Aham, eu acho que tá, mano Eu não sei Eu também Vou tocar a flecha na cabeça aqui, Geleia, pessoal Caraca, velho Que que é isso, mano Ai Doeu aqui, pegou no cucuruto Nossa, senhora Tá travando Ó, eu acho que aqui, cara Não caiu nenhum meteorinho aqui em cima, não? Não, mano Eu acho que as árvores estão protegendo Porque olha aqui Essas árvores aqui em cima estão todas destruídas, Guizão Entendeu? Não, olha pra cima Olha essa árvore aqui como ficou, mano Nossa Parece que as folhas foram trocadas pro bloco de meteoro Nossa, ali tem um deserto ali do lado, mano Vamos ver o deserto? Vamos, vai ter uma pirâmide lá pra gente Já pensou, mano Nossa senhora, mano É muito louco isso aqui, velho Calma aí, eu tô chegando Não sei pra onde tu foi Eu acho que era tu ali Tô te seguindo Tá, ó Eu achei um deserto aqui E tem uma vila do deserto, Guizão Ali na frente, ó, mano Nossa, acabei de ver um caído aqui de novo Beleza, tô chegando Ah, não tem pirâmide, não? Não tô vendo pirâmide, Gui Talvez já foi até destruída, mano Vamos tentar lutear a vila Vamos tentar lutear a vila Antes dela ser explodida, mano Não tem como, não tem como Vamos, vamos, vamos Tô dormindo aqui, velho Tomara que não caia um meteoro Enquanto a gente dorme, né, Guizão? Nossa, galera Já imaginou O cara dormindo só com meteoro Acorda com meteoro na cabeça Tô dormindo aqui, Guizão Nossa, mano Tô dormindo aqui junto Calma aí Mano do céu Geral dormindo junto Ó, beleza Tá de dia E por sorte Nenhum meteoro caiu na gente, hein Beleza Eu acho que de noite Durante o sono Ali o templo Nossa, mano Boa, boa Ó, eu acho, Leão Que o templo não é destruído, velho Será, velho É, até porque, mano O bloco dele é bem resistente, sabe Eu não sei, mano Eu tô fazendo teste É, eu não sei Lá tava É, tem uns biomas também de montanha Que é todo feito de pedra Será que destrói lá? Hum, rapaz Só testando, viu Guizão Cuidado pra não cair na armadilha aqui Você lembra quando era de madeira Não, não, não Você lembra quando era de madeira Isso aqui, Guizão? Que caia item Explodia tudo Caiu um bloco de aérea, mano Véi, vamos ver Aqui tem coisa pra cavalo Pombra Consegui esmeralda, areia Carne podre Tô cheio das coisas aqui, mano Que bom só tinha esmeralda, mano Seguinte, você quer tentar Fazer o teste da elytra, mano? Mano, bora fazer o teste da elytra Vêi, para pensar, Geleia Como a gente vai ficar andando Pelo mapa todo, mano A gente vai estudar o mapa inteiro Sim, Geleia Vai estudar Não, mano Boa, velho Que assustador aqui agora, hein Você tem bloco pra subir aí comigo? Fica pulando aí Vai Eita Calma aí Vai, vai Ah, não tem como Ué, tá gastando meus blocos Ué Acho que eu tenho um bloco aqui Dá pra subir, vai Vixe Guizão Falei pra trás Não, não, não Cuidado, hein Eu vou colocar um meteoro aqui Um meteoro Matei um meteoro Véi Véi Uuuuh Corre O cara tá explodindo o meteoro Como assim, velho Explodindo o meteoro Caiu aqui na nossa frente, Guizão Mano Que bizarro, véi Pessoal, a gente tá aqui, ó Com algumas elytras E Geleão Bora fazer o teste, mano Bora ver todo o estrago Que foi feito aqui no mundo Bora, Guizão Ó, vamos lá pra cá Vem Meu Deus Ó os meteoroos caindo, mano Que da hora, Guizão Da hora não, né Tá destruindo o nosso Mano, eles caem meio que em curva, véi É, mano É isso que eu ia falar Ele não cai reto, não Presta muita Olha ali, Gui Vai cair um agora Olha que bonita a animação Mano, é impressão minha Ou quando ele cai É um bloquinho de magma pequeno Sim, velho É um bloquinho de magma Que explode E, tipo Como ele tá caindo muito rápido Ele destrói tudo Cara, vamos Olha só, mano É muito da hora, véi E, mano Talvez os villagers vão pensar Que a gente é meteoro daqui a pouco, véi Tá caindo aqui do céu Velho, que da hora, mano Galera O mapa foi completamente destruído, cara E se a gente tivesse aqui, né No bioma de floresta Além de explodir, ia pegar fogo É, véi Mano, muito louco Geleu Esse vídeo aqui foi door Eu curti demais aqui o negócio, mano Foi demais, mano Começou a alagar de novo aqui, véi Velho Eu fui pausar aqui Eu voltei pro céu, mano Como assim? Pera aí, ó Fui pausar Deu chegar do meu lado aqui, Geleu Eita Tá aqui É, eu sou o meteoro Mas, pessoal Se vocês aí, né Gostaram desse vídeo Deixa aquele like seu Pra gente saber, né Também se inscreve aqui no canal E não se esquece de passar No canal do Geleu Ele tá quase chegando A uns 200 mil inscritos, beleza? Então passa lá e se inscreve Que vai ajudar demais, tá bom? É isso aí, mano É isso, pessoal A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui Tchau